Música De Souza, da cidade sorriso do sertão paraibano e dizer da satisfação do poder judiciário e hoje trazer para a comunidade sozense essas novas instalações da justiça não só para Souza, mas para todos os municípios vizinhos que são termos desta comarca porque este é um primeiro passo para melhorarmos as instalações físicas de Souza nós temos um fórum muito bonito que está sem poder ser operacionalizado tendo em vista que precisa de uma grande reforma mas temos que pensar no presente, temos que pensar no que a gente pode ser feito hoje nós temos que valorizar o presente e cada ação do presente graças a colaboração dos magistrados, dos servidores, da OAB surgiu a ideia de nós alugarmos um prédio provisório para que todas as unidades de Souza funcionassem no só local e nós então locamos esse imóvel, fizemos as adaptações necessárias e hoje eu tenho certeza que todo o judicionado que precisar recorrer à justiça souzense se sentirá bem nessas novas instalações que são provisórias em virtude de que o antigo fórum será reformado, sofrerá por grande transformação e depois será entregue à sua comunidade A senhora anuncia em oito dias a licitação para a reforma geral do novo fórum de Souza Exatamente, nós estamos trabalhando ferreamente para que essa licitação ocorra dentro de oito dias Todas as etapas anteriores foram cumpridas e nós vamos agora licitar e vencida essa etapa da licitação, a construtora vencedora virar para a Esforça executar da forma mais célere possível essa reforma para que aquele antigo fórum que é tão bonito e tão bem localizado possa ser utilizado de uma forma satisfatória, de uma forma tranquila pela comunidade Mutirão judicial Mutirão judicial já teve início Nós estamos fazendo não somente em Souza mas estamos fazendo em vários juizados especiais como Campina Grande, João Pessoa, Cajazeiras porque o nosso objetivo é dar celeridade aos juizados especiais porque é onde existe maior número de demandas e onde as causas são de menor complexidade envolvendo o maior número de pessoas e essas pessoas ficam aflitas porque o juizado especial foi criado justamente para atender as demandas mais rápidas mas o número de processos foi tão grande o número de pessoas que recorreram ao judiciário foi tão grande que nós não tivemos, não estamos tendo condição de cumprir prazos de atender ao anseio das partes por isso esse Mutirão e eu tenho certeza que não será o ideal mas é a forma possível para acelerarmos os trabalhos para darmos uma resposta àqueles que procuram o judiciário e têm suas causas tramitando para serem julgadas Doutora, um tema recorrente nos advogados em relação às custas judiciais da Paraíba a senhora vê uma resolução para esse problema pelo menos a médio prazo? Vejo sim, vejo uma solução a médio prazo o presidente da OAB já nos procurou no início da gestão pedindo para que fosse feita uma revisão nas custas processuais e nós já tivemos recentemente como presidente da OAB e lhes garantimos que nós vamos constituir uma comissão para estudar essa questão das custas processuais a revisão das custas processuais com a diminuição de alguns valores eu entendo de extrema necessidade para que possa possibilitar as pessoas mais carentes ingressarem em juízo para defender o seu direito A senhora recebe hoje uma encomenda do governador Antônio Maris inclusive foi parceiro de José Maranhão no governo do estado da Paraíba como é que a senhora recebe essa homenagem justa do povo de Sousa? Eu tomei conhecimento agora pela manhã de quem iria receber essa medalha Antônio Maris Antônio Maris é um nome que não só Sousa mas a Paraíba e o Brasil respeita pela integridade de caráter pelo cidadão honrado que foi portanto, para mim como para qualquer pessoa qualquer servidor público que eu me considere uma servidora pública receber a comenda Antônio Maris é uma grande satisfação porque ao mesmo tempo que essa comenda é oferecida às pessoas que prestam algum relevante serviço à comunidade também suscita essa pessoa que recebe esta comenda de agir sempre com a mesma tempura que Maris agiu dignidade, decência, hombridade e ética A senhora escolheu a cidade de Sousa para lançar a coleta seletiva Sousa, o prefeito dizia O dedo de Deus apontou para Sousa para nós trazermos esse trabalho de sustentabilidade intitulado A Justiça Abraça Essa Ideia porque isso é algo novo mas é algo que nós não podemos mais fugir temos que trabalhar com melhor qualidade de vida temos que respeitar o meio ambiente e temos também que aproveitar os nossos recursos naturais hoje o lixo é um problema global então nós temos que pegar esse material que nós dissemos imprestável fazer uma seleção e torná-lo produtivo torná-lo útil mas eu não fico restrita só a essa parte de seleta seletiva uma seleta, perdão uma seleta do lixo apenas em reciclar o material nós reciclamos o material diminuímos a poluição mas por outro lado nós também podemos fazer parceria com vários órgãos públicos e ONGs para que através desse projeto de sustentabilidade através desse trabalho de reciclagem nós possamos gerar emprego gerar renda para as comunidades mais carentes então é preciso que se entenda o projeto de sustentabilidade não apenas para reciclar material improdutivo mas também tornar o material produtivo material útil e gerar emprego e renda para a comunidade mais carente doutora Souza recebeu um socorro vamos dizer assim mais rápido do que Cajazeiras em relação ao TJ das ações em relação ao fórum a senhora teme uma avaliação negativa dessa atitude lá em Cajazeiras? eu não temo uma avaliação negativa para Cajazeiras não porque nós estamos trabalhando em Cajazeiras eu tenho um compromisso moral de voltar meus olhos também para Cajazeiras tanto é que amanhã pela manhã estarei em Cajazeiras ao abrir das portas do fórum estarei lá para receber os juízes para receber o jurisdicionado e sentir também a realidade de Cajazeiras tanto Souza quanto Cajazeiras merecem a atenção do judiciário nós resolvemos o problema de Souza porque era mais mais rápido mais urgente muito bem mais urgente mais urgente todavia Cajazeiras nós já estamos trabalhando com relação a nova visão do judiciário nós estamos trabalhando já da acessibilidade que é algo extremamente importante e que nós escolhemos Cajazeiras para dar esse pontapé inicial da acessibilidade aos prédios públicos portanto amanhã estaremos em Cajazeiras para prestigiar aquela unidade os seus moradores os seus magistrados os seus entes públicos que tanto Cajazeiras quanto Souza são dois importantes polos culturais comerciais industriais e precisam do respeito e da consideração do judiciário doutora